Bom dia a todas e todos, bem rapidamente aqui só apresentar o Castro, o Castro faz parte do conselho da associação software livre, tem mais de 40 anos de informática, foi fundador da associação dos profissionais de processamento de dados, depois do Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados e sempre teve muita preocupação com a informática pública e ao longo desses anos, participando de muitos fóruns, instâncias e níveis de decisão inclusive, ele foi acumulando algumas ideias que ele reuniu aqui nessa biblioteca, foi brasileira de software, nesse conceito que ele vai explicar para vocês. Então, é bastante interessante, é um trabalho que a SL vem divulgando já há bom tempo e que está aberto inclusive para novos participantes que tenham interesse, que queiram se agregar a essa discussão. Então, uma boa palestra para vocês. Primeiro, apresentar, Biblioteca Brasileira de Software, ação de software público com curadoria da SL.org. São projetos que a SL está criando, a marca a gente já utilizou em algumas coisas, apoio da biblioteca ou até produção da biblioteca, mas nós estamos lançando essa ação aqui nesse FISL. Até esse FISL, ela era uma ação particular e clandestina dentro da associação. Agora, ela se torna uma ação pública. Qual é o objeto disso? É implementar uma web semântica que seja nossa, de brasileiros e de outras pessoas e agentes que estejam associados a nós. Unificar acesso de todos os conteúdos de informação e conhecimento usados no Brasil. Mapear e implementar busca e recuperação em repositórios. Porque, obviamente, essas informações e essas bases de conhecimento, elas estão dispersas. E não basta saber que elas existem. Tem que ter condições de acessá-las, usá-las, etc. Contexto. A gente sempre, na SL, a gente fala em informática pública conforme o conceito que criamos ao longo de um processo. Isso iniciou lá na década de 70, 80, pensando em ter a informação estatal disponibilizada, e depois avançou para ter toda a informação, quer dizer, a informação estatal estendida. O que era a informação estatal estendida? É que, na realidade, o Estado, no estágio que nós estamos, não há distinção do ponto de vista da informação e do conhecimento, daquilo que é estatal e daquilo que é privado. Por quê? Porque, por exemplo, o Estado pode obrigar que tu olhe os e-mails de uma pessoa. O Estado pode... O Estado tem informações nossas, que, inclusive, nós criamos um habeas dato para poder ter acesso a informações privadas, que estavam em poder, está certo, do Estado, ou estavam em poder de determinados poderes, de outros poderes. Enfim, então, tem essa circunstância. Então, está ali. Não confundir com a informática estatal, destinada a sustentar somente processos e ações estatais e governamentais e dos serviços públicos. Conjunto estendido da informática estatal tradicional. Contém todos os informáticos, plataformas de hardware e software, para sustentar economias estruturadas e ações políticas demandadas em um determinado território. E o que que é os pilares para poder ter esse conjunto, que é da informática pública, operacional, funcional para as coisas que ele se propõe a fazer, que é sustentar economias e sustentar ações políticas. Ele tem que ser livre, tem que ter acesso ilimitado à técnica, às pessoas, se não cria uma simetria. Eu não tenho acesso a uma determinada técnica, eu não tenho acesso àquela informação e àquele conhecimento. E ele tem que ser público. Essa técnica tem que ser compartilhada com total liberdade. Se não, ele enxerga e eu não enxergo. Então, está certo, não tenho condições, está certo disso. Contexto. Restaurar conexões locais. A informática pública é o DNA nacional. Se a gente fosse dizer o que que é o DNA de uma nação, é como é que é a sua informação. Diversidade de cada economia local é a riqueza desse DNA. Então, está certo, da mesma forma que eu, pessoalmente, trabalho com modelos que são cibernéticos, a cibernética, ela diz o seguinte, não tem o que tu inventar, porque a natureza já inventou tudo que é possível. Se tu quiser fazer alguma coisa, copia um projeto, busca na natureza alguma coisa que seja, como é que é, modelo para aquilo que tu precisa. Essa é a questão chave. E, para isso, tu tem que ter diversidade. Se tu não tem diversidade, tu restringiu o número de problemas que tu é capaz de responder. Então, exatamente, os ecossistemas locais, é que eles são geradores dessa diversidade. E eles tornam rico esse processo. O que é o modelo PSL 2.0? Agora, só dando um break aqui. PSL, projeto de software livre. Isso está na origem da própria SL, do próprio movimento de software livre no Brasil. Porque como é que se começou o movimento de software livre no Brasil? Um grupo de pessoas criava um projeto de software livre. Quer dizer, queria fazer alguma coisa, então ele chamava isso de projeto e se reunia, essas pessoas, tá? Então, isso estava voltado para fazer uma promoção, para fazer um desenvolvimento do software livre. Só que hoje, nós estamos já num outro estágio das coisas. E o que é o PSL 2.0? É uma ação que nós lançamos em 2016, 2015, eu e o Sadis, éramos os curadores, hoje já tem mais pessoas, que era fazer um projeto de software livre para negócio. Porque você tem que ir além do projeto, ele tem que virar ação. Então, é toda uma série, nós temos toda uma estratégia, mas são modelos de negócio que nós podemos difundir, damos assistência. Na realidade, é uma modelagem muito simples, que é como essa da biblioteca. É o mesmo princípio que eu vou mostrar para vocês. Então, o modelo PSL 2.0 é uma estratégia bottom-up de desenvolvimento. Tu começa sempre na localidade, no PSL, no grupo menor, e tu expande para o Estado, para o nacional, para o internacional, tu segue em frente. O que que pretende? Recuperar governo efetivo em cada localidade. Eu vou fazer um projeto, eu não posso me filiar a uma fundação, e nós estamos assim com toda uma dinâmica, e de repente eles descontinuam esse projeto. O que acontece quando tu te vincula a um empreendimento privado? Tem alguém que é o dono, e de repente, todo aquele que tem investimento desaparece. Então, tu tem que ter governo efetivo, de cada grupo, isoladamente, e tem que restaurar, para que tenha esse governo efetivo, tu tem que restaurar conexões locais. Por quê? Porque o processo de globalização, vamos seguir, segue, segue. Então, aqui só, como garantir que esforços locais, estaduais e nacionais, efetivados com independência e autonomia, façam emergir o DNA, que até hoje nós temos dificuldade de expressar. E a resposta é a biblioteca brasileira. Conceitos funcionais. Informação ou conhecimentos performáticos, no sentido amplo, mas absolutamente rigoroso. É toda informação e todo conhecimento que pode ser reproduzido por qualquer meio. E software é sinônimo de informação e de conhecimento. Isso é uma coisa também que a ASL conseguiu avançar. Passar a partir, porque no início a gente pensava, software livre, software livre, e ficava preso nisso. O evento desse ano, por exemplo, ele tem, até ali na logo e na placa não aparece, mas ele tem que é o conhecimento para a sociedade. E aí, software não é só aquele que pode ser executado por uma máquina, aquele código que pode ser, que é automático. Software é qualquer receita, qualquer tecnologia, qualquer conteúdo informativo, ele é software, do ponto de vista do conceito. Então, informação ou conhecimento performáticos, qualquer performance pode ser registrada como um software. A outra coisa, volta ali, volta ali. Num sentido amplo, mas absolutamente rigoroso, é toda informação e todo conhecimento que pode ser reproduzido por qualquer meio. E, consequentemente, ele é sinônimo de informação e de conhecimento. Então, o conceito, quando diz biblioteca brasileira de software, é biblioteca brasileira de informação e conhecimento. Vamos adiante. Conceitos funcionais. Aí que entra a questão do software assistido. Na biblioteca de Alexandria, na antiguidade, a de Alexandria, caso exemplar, e no medieval ocidental, o sábio e as obras tratados com os quais lidadas eram inseparáveis. E o acesso à obra era mediado pelo sábio. Isso também acontecia, por exemplo, nos monastérios, nos conventos. Por quê? Porque, apesar de você ter muitos copistas, os copistas eram, como é que é, analfabetos. Com exceção do sábio, o resto era todo analfabeto. Então, a única forma de ter acesso à obra era através do autor ou de outro que soubesse ler. Senão, você não tinha acesso à obra. Hoje, você tem grandes acervos, mas não tem ninguém que, muitas vezes, tenha capacidade de ler aqueles acervos. Nós mesmos, o português. Se nós pegamos um texto de português de 200 anos atrás, a maioria de nós já abandona o texto, nem vai se esforçar para tentar entender. E isso é muito mais complicado quando os textos são informações performáticas. Por quê? Porque, além de conhecer o texto, você teria que conhecer o ambiente em que aquele texto era performático. Por exemplo, um alquimista fazia uma série de registros. Um químico moderno, talvez, não tenha nenhuma condição de como é que é de reproduzir os processos que o alquimista fez aqueles registros. Então, informação e conhecimento só são úteis quando lidos com assistência e mediação dos respectivos autores, ou redatores, ou editores. Só aí que você tem real capacidade de um texto performático, voltar a ter esse potencial performático. Implementação. Criar e operar empreendimentos comunitários dentro da modelagem essa do PSL 2.0. Como é que é essa modelagem? Sempre tem um condomínio, porque a condução deve ser coletiva, todos os participantes, é uma comunidade. Se tiver que fazer coisas, tem que montar consórcios, serviços são feitos por consórcios. Recursos são providos por clubes. São clubes que promovem, porque tu forma times para, como é que é, e tu tem que ter toda uma, como é que é, uma certificação e tudo mais. E isso é no próprio processo de exercício. Quer dizer, como é que tu sabe se um cara joga bem futebol? Jogando, não há outra condição de... Isso não existe o cara fazer um, como é que é, uma prova para jogador de futebol. Ninguém faz isso. Põe ele a jogar e vê se ele joga. Inclusive, isso já é um processo hoje usado. Outro dia eu estava numa palestra dos caras da Automática, que é o wordpress.com, que é o serviço do Wordpress. E o lance é o seguinte, tu quer trabalhar com eles, tu manda o teu pedido, eles olham o teu pedido e eles te contratam por 30 dias. Se nos 30 dias tu aguentar eles, tu está contratado, se não, acabou os 30 dias, tu... É o velho contrato de experiência, não tem mais setor de recursos humanos, não tem mais nada. É o seguinte, entra, tenta fazer. Não deu, chama outro. Esquece. E as escolas? Porque para te pôr as pessoas dentro de um determinado processo, tu tem que primeiro certificá-las. E a certificação disso tem que ser uma escola. O que o condomínio é? O condomínio é o proprietário da biblioteca. Quem é o, como é que é o dono da biblioteca é o condomínio. Associação de todos os interessados, brasileiros e seus associados, pessoas e entes econômicos em trabalhar sem, sempre com protagonismo econômico, oferindo renda, para sustentar a ação. Isso é outra coisa que nós temos que superar a ideia de que as pessoas trabalham grátis. Isso não existe. O tal do voluntário, o voluntário era pago, eu me voluntariava, era só eu me apresentava para o serviço, mas essa de o voluntário não ser pago, isso é, como é que é, é um fenômeno que é só pessoas abonadas que podem ser voluntárias. Os outros, como é que vão se voluntariar, se o cara tem que trabalhar para, como é que é, para viver. Então isso é uma piada, isso não existe. Vamos adiante. Consórcio. Organização e operação da biblioteca. Também, o mesmo tipo de coisa. Depois, o seguinte, tem os clubes locais, que são de interface das comunidades técnicas com a biblioteca. Efetivação da ação nas localidades. Associações nas localidades, que trabalham para expandir o cabedal de software na biblioteca, com os desenvolvimentos e implementações dos negócios, empreendimentos, comunidades e profissionais na localidade. Vamos adiante. Escolas. Criação de formação específica para interessados. Na ação. Formação específica. Ação de implementação e operação da biblioteca. Promoção e popularização de software adequada aos recursos brasileiros. Promoção e popularização do uso do software assistido. Que é uma exclusividade da biblioteca. O clube mantém sempre a sua escola. Se eu criar num lugar um clube, tem pessoas interessadas em levar o projeto lá num determinado lugar. Muito bem. Ele vai ter que criar uma escola, porque senão não vai ter gente capaz dele reunir para a coisa. Então, a primeira iniciativa é essa escola, claro. O consórcio vai dar suporte para poder lá criar a escola e tal. Aquele grupo de interessados poder ir adiante. Os clubes estão automaticamente associados ao consórcio único da biblioteca. Nós vamos fazer só um consórcio. Pode ser, está certo? Depois, avançando a implementação, que compense já ter um consórcio que é só para a parte de ciências. De repente, a medicina dá um trabalho desgraçado. Então, a medicina tem um consórcio específico para a medicina. Isso é um processo que ele vai gerando, a partir da necessidade, novos agentes para levar as questões adiante. O consórcio integra automaticamente o condomínio, que é a cor da adoraria do consórcio. O condomínio, se sim, não tem justificativa de ser, está certo, mais de um, porque ele é o proprietário da biblioteca. Se criar outro condomínio, vai ter outra biblioteca. A implementação. O clube é o bibliotecário. E ele vai ter que ter essa... No clube, você vai ter que ter essas coisas disponíveis. Que é a autenticação. Tem que saber se determinado... De repente, tem alguém que está fazendo um registro e eu vejo, de, não, isso já tem na... Como é que é na... Já está registrado isso aí. Quer dizer... E o contrário, está registrado? Não, não está registrado. Tem a questão da certificação. Então, estando na biblioteca... A biblioteca é uma certificação. Certo? Depois, tem a questão do depósito. Eu quero pôr coisas na biblioteca. E o provimento do acesso. Na biblioteca, tem que conseguir ter acesso àquelas coisas. Recebe os depósitos. Tem número de registro sequencial. Vou pôr um item na biblioteca. Vai ter um número de registro sequencial. E tem o número de identificação. Que é autor. É uma identificação. Recurso, serviço e negócio. Aí, é o modelo... Depois, quando houver interesse nas pessoas e tal. Então, nós trabalhamos sempre com quatro níveis de... A informação sempre é composta de quatro elementos constituintes. É as pessoas, a cultura, a sociedade e o governo ou o negócio. Esses quatro itens, qualquer informação, Ela sempre tem esses quatro elementos. Por quê? Porque toda organização social segue esse mesmo... Ela é constituída dessa forma. Por pessoas, por uma cultura, por uma sociedade. E por um Estado que apresenta o estágio de desenvolvimento daquele conjunto. Conjunto de informações descritivas especificadas para o artefato. E respectivo suporte expressivo e repositório. Onde está disponível. Porque na biblioteca, você só faz o depósito do seu direito sobre aquele elemento. Da tua autoria, dos teus direitos em relação àquele item. Mas guarda ele. Tem que estar esse repositório. Vai ser uma das exigências que seja um repositório de acesso puro. Se ele tem lá um negócio e está na biblioteca e ele não entrega, não tem como... Ele vai ser excluído da biblioteca. Atualiza somente com acréscimos as bases nacionais. Ali foi um errinho, ficou duas vezes. E atualiza somente com acréscimos os documentos nacionais de nomes. Obviamente, o que vai acontecer? Eu chego, o registro sequencial é óbvio. Mas, tu identificar autor, recurso, serviço e negócio, vai ter um dicionário de nomes para isso. E tem que estar sempre atualizando esse dicionário de nomes. Isso vai ser um trabalho que os clubes vão fazer colaborativamente. Isso vai estar sempre sendo atualizado. Mas, aí que vem a questão de... Pode ser que depois de constituída, a biblioteca mude o critério. Mas, o que é sugerido é que as atualizações sejam só com acréscimos. Seria assim, um dicionário mudou a ortografia, continuaria a palavra com a ortografia antiga e com a ortografia nova. O que tornaria o dicionário realmente universal. Porque eu poderia pegar um texto de 100 anos atrás e eu teria, está certo, os nomes no mesmo dicionário. Que é o que se propõe aqui. Nós queremos ter uma biblioteca para tudo que tem no Brasil. Um arquivo público. O que o arquivo público deveria fazer? Isso aqui, na realidade, é o fenômeno agora do estágio que está a internet. Que a internet acaba fazendo coisas que eram coisas que já existiam, mas que não existiam com a universalidade que era necessária. É o caso do arquivo público, que você vai no arquivo público em algumas cidades e eles não aceitam mais que você ponha uma coisa lá porque não tem lugar. Eu digo o seguinte, eu estou lá com um problema, não tem mais onde guardar um monte de documentos que eu tenho na minha casa. Aí eu quero dar para o arquivo público, quero tornar público. Não, é que não tem lugar. Ou está, como é que é, com condições, está se estragando as coisas, sei o quê. É melhor você descobrir outro jeito. Continuando. Certifica e autentica softwares depositados, prover acesso fornecendo as informações descritivas. Clube e consórcio criam ferramentas e, juntamente com o condomínio, fazem evoluir o software, que é a própria biblioteca. Ok. Continuando. Ação de... Como é que nós vamos conseguir recursos? Ação de crowdfunding com comitantemente integraliza as cotas no condomínio e no consórcio. E, futuramente, no clube em que o cotista se associar. Cotas podem ser usadas para pagar... Tá. Então, a primeira coisa é eu passar o chapéu e tal, como todo mundo faz. Mas, aqui, é o seguinte, na realidade, o cara compra ações da biblioteca. Ele é um dos proprietários. E, o que é interessante é o seguinte, o modelo nosso aqui é assim, ó. Tu não tem cliente. Tu tem associados. Todos são sócios. Então, todos são proprietários e todos são, tá certo, clientes. A coisa se... Como é que é se... Se... Como é que é se... Se reunifica. Porque as pessoas não são divididas. Não tem um grupo de proprietários, né. Na economia, outro grupo de clientes. As pessoas são as mesmas. Então, aqui, o próprio negócio resolve esse problema. Essa coisa. Então, inclusive, tem aspectos que muitos companheiros ainda têm dificuldade de entender. Mas, na realidade, não tem que emitir nota fiscal nem nada. Isso é um conta corrente. São só contas correntes que existem. A economia aqui, do ponto de vista financeiro, é só conta corrente. Tá certo? Eu estou devendo, eu estou para receber do consórcio. E como é que eu recebo? Em serviço do próprio consórcio. Isso eu estou devendo. Eu tenho que tirar de um outro consórcio e colocar nesse. Tirar de um outro. Que pode ser, inclusive, eu pagar com serviço de outro consórcio. E assim por diante. Então, as costas podem... Volta ali, eu sinto. Costas podem ser usadas para pagar serviço e produtos ofertados nesse consórcio e em outros consórcios no ecossistema. Trabalho realizado na ação é transformado em costa. Mas isso não prejudica a recepção de remuneração a título de salário. Uma coisa é o trabalho enquanto agrega valor. E outra coisa é que o trabalho que agregou valor é motivo para te conseguir uma remuneração, para te sobreviver. São dois aspectos que não tem nada. Tanto é que as máquinas, elas agregam valor. A máquina agrega valor e não precisa, está certo? De arroz, feijão, mas precisa de energia elétrica, precisa de manutenção e tal. Ela também ganha salário. Está certo? Ela também é assalariada. Quotas de trabalho são transferíveis e perpétuos. Isso aqui é também do modelo. É que o seguinte, o trabalho, ele é intransferível. O Dickens escreveu lá, como é que é, as obras dele, o Stevenson, como é que é, quem quer que seja. Não tem como ele transferir isso. A obra, como é que é, sempre vai ser dele. Então, eu não posso tirar esse valor do lá. Ele escreveu a obra, está certo? E agora, como é que eu vou tirar esse valor e dar para outro? Não adianta nada isso. Você só pode negociar direitos, mas o valor, você não tem como, como é que é, negociar. O que significa isso? Você tem uma estabilidade dos negócios. Porque o lance é o seguinte, eu fiz todo um investimento em alguma coisa. Aí, de repente, por uma circunstância qualquer, tomam decisões à minha revelia. Mesmo que eu não esteja mais contribuindo naquele empreendimento, mas eu só me envolvi com aquilo porque tinha um determinado objetivo. O objetivo mudou, eu quero ir lá e opinar na coisa. O cara disse, não, eu comprei a tua parte e eu faço o que eu bem entendo. Isso aqui é impossível. Por quê? Porque todos os que participarem, enquanto estiverem vivos, têm condição de cobrar, está certo? O relativo às suas cotas, aos seus direitos, como um que eventualmente esteja ativo naquele momento dentro do projeto, do negócio ou do empreendimento. Vamos adiante. O lançamento é nesse Fierce, que nós iniciamos a campanha para a construção do condomínio, ainda em 2018. Ela vai facilitar ações no ecossistema de software livre. Porque uma das dificuldades hoje é saber, tem debate até dentro do nosso grupo, se uma determinada aplicação, um determinado software, é software livre ou não é software livre, aqui ele não tem a questão das licenças, porque não se entrou, se está pensando num nível acima daquele nível que é do cara que vai prover só serviço. Aqui está se pensando no nível do cara que vai organizar um negócio. E para ele, quem está organizando um negócio, é absolutamente irrelevante, se a coisa é de proprietário ou é de, como é que é, livre. Por quê? Porque só é relevante para quem está no recurso, as pessoas que proveem recursos. aí sim, se eu, está certo, sou provedor de recurso, eu quero que valorizem o fato de eu estar aqui no Brasil, ou estar aqui no Rio Grande do Sul, em detrimento do cara que está lá, não sei aonde, que simplesmente está com aquele produto pronto e impõe aquilo, às vezes até exigindo que tu mude legislação, mude padronizações, mude uma série de questões, até questões legais, no caso do Uber. O Uber obrigou que mudasse a lei para ele pôr o serviço do jeito que ele queria. Então, é esse processo de resiliência, que não é de resistência, alguns fazem uma irresistência, não, é resiliência, tu vinha fazendo alguma coisa e de repente o cara muda a ambiência para te tirar de fora, para te tirar fora, isso é que tem que ser, está controlado. E o prognóstico é que negócio de software de brasileiros devem se recuperar. Indo adiante. Aqui, quem já se envolveu nessa coisa até agora, então tem a, como é que é, a Helene, que é minha parceira, minha mulher, a Margareth, que ela é uma parceira da SL, e eles editaram um livro e a gente, a biblioteca apoiou essa edição. O Oscar, que é o nosso, como é que é, Homem Linux, está certo, da SL, e o Rui Carlos de Souza, que é do Gaúcho do Linux, que é da Tchelinux, da comunidade Tchelinux, e que é também, está, de uma editora. E nós lançamos, até estou comunicando, uma ação também, que é que qualquer pessoa que queira publicar, e que a sua publicação vá para o índice catalográfico, porque isso é, hoje todo mundo publica na internet, põe aqui, põe ali, mas fica, como é que é, fica fora do índice catalográfico, e aquele conteúdo não fica lá na Biblioteca Nacional, é como se ele não existisse, é uma informalidade, é toda uma, como é que é, publicações que são feitas na informalidade. Então, nós criamos um projeto para fazer a legalização disso. Então, se alguém tem um conteúdo, quer que esse conteúdo tenha o status catalográfico, então, ele pode falar conosco, isso é uma coisa que nós queremos incorporar aqui na biblioteca também, a biblioteca funcionar como um serviço também para essas questões. E participe, colocando seu trabalho, produções e performances na biblioteca. A gente espera estar, assim, dentro de, sei lá, uns dois, três meses, em condições de realmente possibilitar isso. Adiante. E essa é a apresentação, é o que temos até o, está certo, o momento. E espero que tenha vocês como parceiros, cada um de vocês. Porque, acredito, ao menos a maioria de nós, já trabalhou muito na vida e tem poucas coisas registradas. Até porque, até para te escrever um artigo, escrever um artigo numa revista, não sei o quê, tem toda uma, como é que é, uma formatação, que tu não tem tempo, não vai gastar tempo. Às vezes, tu até tem que complementar o artigo só para atender a necessidade de publicação. Aqui, não. Tu tem um artigo, vai lá e põe na biblioteca brasileira. Ele vai estar lá, está certo, classificado lá na questão, como artigo. O recurso ali é um artigo. E, consequentemente, de repente, vai acontecer o que acontece hoje. Muitas vezes, tu fica procurando coisas na internet, acha até coisas interessantes. Só que aqui, isso vai estar de uma forma organizada, vai estar de uma forma certificada, porque vai ter alguns requisitos que têm a ver contigo, porque aqui é software assistido. Entende? Não tem o fake news. Aqui é impossível ter o fake news. Por quê? Porque tem um responsável, que é quem se apresentou na hora do depósito. Pergunta-se. Vou deixar com sardinha, então, agora. Não sei se tu quer complementar alguma coisa. Eu acho que, para ajudar um pouco a discussão, nós temos uma série de dificuldades que são permanentes, do ponto de vista social, para resolver questões que estão relacionadas à produção, ao trabalho, à distribuição. E a ideia da biblioteca é, de certa forma, propor uma lógica que dê solução para isso. Na realidade, se vocês pararem, voltarem ao início e pararem para examinar, nós estamos tratando aqui de uma solução, que com base em colaboração, compartilhamento, conhecimento livre, resolveria as mazelas do mundo. Parece pretencioso isso. Mas, na realidade, a lógica intrínseca a esse raciocínio, ela é bastante singela, ela é bastante elementar. O que houve, de certa forma, foi uma série de distorções históricas que foram sendo produzidas, a partir, inclusive, do acúmulo, da apropriação indébita, do conhecimento, primeiramente, dos modos de produção, em segundo lugar. E, enfim, a propriedade se tornou a ferramenta de controle de tudo. Se nós viéssemos a ser proprietários, todos nós, do que temos, do que temos enquanto sociedade, o mundo não seria esse que está aí. A problemática do mundo não seria essa que nós vivenciamos, presenciamos, hoje e sempre. Então, é uma resposta para isso. É uma resposta lógica para isso. Não vivemos em tempos muito lógicos. Não vivemos em tempos de muita razoabilidade. então, não esperamos que isso seja uma solução adotada imediatamente em larga escala. Mas, o FISL tem se proposto a ser, ao longo de quase 20 anos, um espaço de reflexão. Um espaço que, como o Castro comentou, parte do conceito, parte da ferramenta software, que é um elemento de conhecimento, para dizer o seguinte, que nós, o papel daquilo que a gente faz, a importância daquilo que a gente faz, é talvez muito maior do que a gente imagina. Especialmente pelo conhecimento, pela potência do conhecimento, pela condição estratégica do conhecimento que nós temos sobre código, sobre ferramentas de software. Então, esse modelo, na verdade, é um modelo que se estende, se aplica a tudo, mas que nós poderíamos mostrar a sua eficácia e a sua eficiência a partir da constituição de uma rede que, em alguma medida, já existe. O projeto Software Live Brasil vai ter uma palestra hoje, às quatro horas, a respeito disso. Ele é uma generosa invenção, mais um item dessa biblioteca, que foi construído, foi colocado de pé há 20 anos atrás, quase isso, 18 anos, e que, com ele, e para falar dele, inclusive, nós inventamos o fórum, criamos o fórum. e logo depois, a associação Software Live foi construída para ser o braço executivo do FISL e do projeto Software Live Brasil. Bom, hoje, a gente vai falar mais tarde, às cinco horas, se não me falha a memória, na sala dois, acho que é essa aqui mesmo, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Software Live Brasil. Ou seja, qual é o contexto hoje desse projeto? qual é a conjuntura na qual vivemos? Se apresenta para o projeto de que forma? Porque é curioso, mas apesar da crise sem precedentes no mundo, no Brasil, nos estados, municípios, e que atinge a cada um de nós, ainda é uma grande oportunidade de trabalhar e lidar com o código e com o software, com ferramentas de software e com informática. É uma das poucas, duas, três áreas conseguem sobreviver sem cair, sem ter prejuízo da sua produtividade, do seu resultado, conforme os indicadores econômicos mostram. então, essa condição, essa condição nos dá uma oportunidade. Nós precisamos pensar sobre esse projeto. então, na atual conjuntura, o que que precisa ser feito para que ele possa crescer, voltar a crescer mais ainda e possa ajudar a cada um de nós, a cada município, a cada estado e ao país a sair desse atoleiro, dessa crise. conhecimento é a única coisa que agrega valor, que pode acrescer, pode aumentar o valor das coisas. então, se nós lidamos com conhecimento técnico específico, mas com conhecimento estratégico, nós temos uma responsabilidade, inclusive, com esse cenário, esse cenário econômico e social. Por isso, então, a ideia da biblioteca, ela é conceitual, mas ela é também muito concreta do ponto de vista de que é preciso pensar diferente. Nós estamos numa situação hoje bastante crítica e sem nenhuma perspectiva de mudança desse cenário, dessa realidade. Precisamos discutir alternativas, aqui tem uma delas e o projeto Software Livre é, de certa forma, um movimento nacional que envolve milhares de pessoas que trabalham com software, que trabalham com ferramentas, direta ou indiretamente, e que poderia e pode ser vanguarda nessa tentativa de mudar e de apresentar uma outra realidade, ser protagonista dessa circunstância. Indicado ali cinco minutos, já faz uns dois ou três, então, se alguém quiser fazer um último comentário, para a gente poder passar para a próxima sala, se alguém gostaria, não tendo ninguém, então, a gente agradece, oi, aqui. gostaria só de fazer um elogio pela ideia da biblioteca, eu trabalho em uma instituição de ensino, e eu achei muito importante também divulgarmos essa biblioteca dentro dos estudantes, para que eles possam, assim, produzir o software, contribuir, e saber que eles podem colocar na biblioteca, que eles não precisam, conforme foi dito, para publicar algo em uma revista, em um artigo, então, existe todo aquele protocolo, e já no caso na biblioteca, não, então, de uma forma fácil, de uma forma acessível, todos, assim, podem contribuir, com projetos de software livres. Então, eu gostaria, assim, de agradecer, assim, elogiar, não é? como a gente fala software, software parece que, aqui, qualquer projeto de qualquer área, qualquer artigo, de qualquer assunto, é uma, como é que é, é uma tentativa, porque ainda não começou, mas é uma tentativa de resolver o problema de catalogação, é que a internet, ela, o próprio hipertexto, ele já rompeu com um monte de coisas, porque, num artefato, tu tem, tu tem outros conteúdos, tu tem um monte de coisas, como é que é, juntas, aí, como é que tu, consegue indexar isso, porque, as pessoas, quando fazem uma busca, muitas vezes, até se esmeram em uma busca, entram num determinado item, e aí, está lá, aquele monte de ramificações, só que, cada uma daquelas ramificações, já poderia estar, porque, muitas vezes, o que te interessa, é algum assunto, correlato, alguma coisa, então, na própria implementação da internet, tu já tem problemas, agora, se tu for para o mundo, para fora, o que não está digitalizado, então, o problema aumenta, né, o Humberto, é, o Humberto Eco, acho, escreveu aquele, listas, mostrando, essa tentativa, de tu mapear, as coisas, tal, então, são listas e listas, como é que é, é como tu faz as coisas, tu tem que fazer compras, tu faz uma lista, qualquer coisa, está certo, se tu precisa, a informação, tudo, a lista é o, como é que é, é o recurso, humano, está certo, que foi, da evolução, que a evolução deu, para o ser humano, para resolver o problema, aqui, é uma lista, de tudo que for, informação ou conhecimento performático, claro que nós não vamos começar, engolindo o que já existia, vamos abrir, a partir de agora, quem quiser pegar o que ele já fez, e jogar para dentro, está muito bom, mas nós vamos começar, está certo, para frente, vamos organizar para frente, o resto nós deixamos para o Big Data resolver, está certo, para outras estratégias resolverem, mas nós podemos dizer, olha, a partir de 2018, nós começamos um processo, que o que for usado no Brasil, está tudo, está aqui, não interessa como, está certo, foi o suporte, se é digital, se é analógico, se aquilo ali gerou produto, se foi um protótipo, se ficou na ideia, está certo, não, qualquer performance, veio parar aqui. se tiver um registro, está guardado. Gente, obrigado, o tempo está esgotado, nós vamos trocar agora, o palestrante, vocês estão convidados a continuar, claro, se quiserem, se desejarem, e também convidados para a próxima atividade, que eu mencionei aqui, as cinco horas. Aplausos.